Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer umas primeiras impressões. Vou abrir um pacote com dois pacotes de duas lojas de Portugal, que elas vendem online aqui para o Brasil. Uma primeira loja é a loja Glamurosa. Olha, gente. Veio nesse pacotinho de Portugal. Aqui, olha. Matosinhos Portugal. Veio super bem embalado, olha, com esse papel, com esses isopores. Veio uma amostra, olha. Uma amostra de antirrugas, né? Um serum antirrugas. Adoro essas amostras, gente. Veio o cartãozinho, olha, da loja, que diz que se você der o review, né, você ganha 10%. Só que eu coloquei lá no site e ainda não saiu, vou ver. E veio uma preciosidade que eu estava querendo há muito tempo, porque só ouvi maravilhas desse perfume, gente, olha. É o Miracle da Lancome. Achei um preço super mais em conta, né? Pesquisei, pesquisei e nessa loja eu encontrei. Então, eu vou aqui fazer a abertura do perfume que eu queria há muito tempo. Um dos top da minha lista de desejos. Vamos ver se ele é tudo isso. Eu tenho um contratipo da Brand Collection, gente. Eu gostei, né? Então, desse aqui eu devo amar, né? Olha, vem aqui, gente, olha. Miracle da Lancome. Oi, gente, que lindo. Ah! Gente, que lindo. Olha só isso. Perfeito. Perfeito. Olha, esse aqui é o de 30ml, né, gente? A tampinha e vou borrifá-lo pela primeira vez na vida. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vou borrifar aqui pra ver. Hum, hum, hum. Hum, meu Deus. Nossa. É uma delícia. Uma delícia de floral. Hum, sinto um frutado delicioso, gente, nesse Miracle de Lancome. Tô louca pra fazer a resenha e ver o desempenho, ver fixação. Olha só. Essa aqui, gente, foi uma compra aprovadíssima dessa loja glamurosa. Vou deixar aqui pra vocês verem, olha. E agora, tem outra loja que eu comprei de Portugal também, que é a loja Sweet Care. Vou deixar aqui também o site. Essa aqui, gente, olha, ela veio. Comprei dois. A caixinha veio toda assim, sabe? Veio amarrotada, mas chegou, né? Sweet Care. Sweet Care. Sweet Care. Portugal, né, gente? Olha, veio com um agradecimento aqui. Aí vem, você recebe um QR Code pra você ter um desconto na próxima compra. Veio uma amostrinha também de não sei o quê. Deixa eu ver. O que é isso? É um serum também. Gente, essas coisas que vêm Vêm meus dois perfumes, gente Tô feliz Foram os meus presentes Para mim mesma de Natal Tá? Porque tô sozinha Não tenho namorada Quero ser feliz Com os meus perfumes Então Primeiro, gente O Idoli Lou de Parfum Nectar Tava louca Eu consegui uma amostra Eu ganhei uma amostra, né? Eu tava louca pra Sentí-lo, tê-lo pra mim Porque eu tenho o Idoli tradicional E é maravilhoso Eu amo o Idoli tradicional E esse aqui Como é bom abrir um pacotinho Esse é o Nectar Eu amei, né, gente? Olha como vem Todo assim Tem uma Olha, gente Vem aqui, ó O nome Lancome E ele é 30ml Olha que lindo, gente Que lindo Querico Ai, meu Deus Fofo Gente, esse daqui também não fica em pé, não Deixa eu ver Fica Fica em pé, olha Agora fica em pé Vem, vamos borrifar Desse lado Aqui Opa Ah Gente Hum, é uma Nectar dos Deuses mesmo Gente, que lindo Que gostoso Gente Já tô louca pra fazer a resenha dele Completa pra vocês Inscreva aí no canal, gente Pra não perder nada Desses novos perfumes Agora o outro que veio Gente, eu achei super barato A diferença desses perfumes Pra Pra o Brasil É mais de 100 reais Cada um Então Eu comprei o 22 Heroes Forever Young É Olha, da Carolina Herrera Eu amo Carolina Herrera Então, gente Esse aqui, olha 30ml Que é o Eau de parfum Sabe qual é que eu tô falando, gente? Vocês vão ver É uma lindeza Porque, assim Eu sou a louca dos Prascos Maravilhosos Diferentes Olha que lindo Gente Gente Ai, meu Deus Que fofura Olha que lindo, gente É um skate Ai, que fofo Eu também, gente Conheci a amostrinha dele Que eu não vou comprar no escuro Vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui Nossa Que docinho Que docinho gostoso Que frutado Delicioso Gente É um perfeito É perfeito Eu sinto Eu sinto muita rosa Eu sinto muito Tem um doçor Especial Assim Gostoso Demais Olha que lindo, gente É perfeito Imagina você dar isso São lojas confiáveis Então Essas preciosidades Aqui Chegaram para mim Estão agora Na minha coleção Um beijo Para vocês, gente Me sigam aí Para vocês Acompanharem as resenhas E todos os detalhes E obrigada Compartilhe com quem Você acha que gosta De perfumaria Beijo Tchau Tchau